Nós estamos recebendo aqui representantes das coligações que disputam, vão disputar, claro, que como eu disse, partir do dia 6 de domingo que começa a caça aos votos. Os candidatos vão começar a pedir votos ao eleitor, em agosto vem a propaganda na TV, enfim, o clima de eleição aquece definitivamente. Mas os partidos que já homologaram candidatos já começam a se mobilizar e a planejar e preparar, a estruturar a campanha, quais serão os temas, como alcançar o voto do povo. Estamos recebendo aqui no estúdio o deputado Fábio Novo, que representa aqui a coligação A Vitória com a Força do Povo. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. O nome é esse, né? Exato. Do candidato Wellington Dias, A Vitória com a Força do Povo. Está aqui o representante da coligação Piauí no Coração, Robert Rios. Tudo bem? Tudo bem, Amadeu. Boa tarde. O nome é esse, né? Piauí no Coração. Piauí no Coração. E está aqui o professor Francisco Juditi, que representa a coligação Vamos Juntos Construir o Piauí. É isso? Falei certo? Reconstruir o Piauí. Pronto, é reconstruir. Pronto. Vamos Juntos Reconstruir o Piauí. Então... Deixa eu dar meu boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Piauí. Boa tarde. Então, vamos lá. Eu quero começar. Na avaliação de vocês, qual será o tema que vai envolver os piauienses e fazê-los decidir entre um e outro candidato? Começando aqui com o Fábio. Pois não. Eu acho que nós temos vários temas que serão colocados. Pelas pesquisas de opinião pública, tem o tema da saúde, que é o tema mais lembrado. Depois vem o tema da segurança pública, também que é bastante lembrado. Eu acredito que são temas que eles vão permear as discussões, as propostas... E o que o seu candidato vai apresentar para essas duas situações aí? Saúde e segurança? Saúde, nós precisamos avançar bastante. Precisa fazer com que a gente cumpra a emenda constitucional, onde o Estado disponibilize mais recursos do Tesouro para se fazer a saúde curativa. Mas não basta fazer só a saúde curativa. Tem que fortalecer um programa que foi iniciado e que, inclusive, acaba de ser bem avaliado, que é o programa Mais Médicos. Onde nós precisamos trabalhar a questão da saúde, inclusive, preventiva. Isso tem bastante eficácia. Na área da segurança pública, nós precisamos dar uma atenção especial. Precisa fazer com que nós tenhamos mais delegados nas cidades. Precisa aumentar o efetivo da polícia militar, como também da polícia civil. Fazer com que essa estrutura funcione a contento para atender as demandas da população. Isso vai permear bastante. Mais médicos e mais contratações de militares e civis, saúde e segurança. Robert Rios. Madeu, nós vamos trabalhar em quatro grandes eixos. Primeiro, nós vamos tentar resolver definitivamente o problema da saúde no Piauí. Cada dia que vai passando, é um problema mais grave. Vamos também trabalhar o problema da segurança, principalmente no controle das drogas. Nós sabemos que o controle das drogas, nós temos que estar sempre cobrando do governo federal. E é por isso que nós precisamos ter um governador do Piauí que seja independente. Um governador que não seja atrelado ao poder central, a tal ponto que não possa cobrar do poder central. É assim que o nosso governador Zé Filho, com a independência que ele teve. Mesmo o partido PMDB apoiando a presidente Dilma, ele resolveu romper e apostar em uma coisa nova que é a OAS Neves para o Brasil. Porque o governo do PT, com toda a ligação que tinha com o Elton Dias, ajudou muito pouco o governador Elton Dias, que é um rapaz talentoso, mas foi muito pouco ajudado pelo governo federal do PT. E nós vamos trabalhar com um eixo importante, que é a geração de emprego, que é a melhoria da educação, principalmente na educação de tempo integral, para colocar mais tempo jovem na sala de aula, para que as escolas estejam ocupadas no final de semana. A escola não precisa ter porta, a escola não precisa fechar sábado e domingo. Sábado e domingo a escola tem que ter, ofertar outras coisas para a juventude, como arte, como lazer, como dança, para tirar a juventude do mundo das drogas. Mas o governador Zé Filho é um homem experimentado na área das indústrias e quer industrializar o Piauí. Eu acho que o grande campo, o grande desafio dele é atrair indústria para o Piauí. E é isso que ele tem que fazer. Eu lembro, Amadeu, na campanha de 2010 de prefeito de Teresina, você estava lembrado também? 2012. 2012, obrigado. Dez era governador. 2012, obrigado. Certo? Que quem fez a campanha do Elmano está hoje fazendo a campanha do governador Welto. E ele fazia uma pergunta que era sistêmica na televisão, né? Por que não fizeram antes? Por que não fizeram antes? Ficam aí sete anos de governo, oito anos de governo, junto com o governo federal. Por que não melhorou a educação antes? Por que não se investiu na segurança antes? Por que não se ampliou o quadro da segurança antes? Não fez concurso para militar, certo? O crescimento na segurança foi quase, não foi nem vegetativo. Saía mais policiais reformados do que entrava. A segurança ficou no mesmo lugar, porque não teve investimento. A saúde no mesmo lugar, porque além de não ter investimento na área da saúde, não teve gerenciamento. O gerenciamento da saúde foi um gerenciamento escandaloso aqui no Piauí. Nós sabemos disso, certo? A educação avançou, reconheço que a educação avançou muito, certo? Mas precisa dar um salto muito mais para frente. E é isso que o Zé Filho está... Eu acho que a grande diferença do Zé Filho é que ele interrompe esse eixo que nós estávamos aqui no Piauí, vivimos aqui no Piauí, certo? Ele interrompe... Eu vou lhe explicar o quê? É por causa do meu tempo aqui, cada um... Eu tenho que equilibrar os tempos. Só para dizer qual é o eixo que ele interrompeu no Piauí. Tenho que equilibrar os tempos. Qual foi o eixo que ele interrompeu? Nós... Passou de Ueto para o Wilson Martins. Nós elegemos o Eto. Ele interrompe? O Wilson Martins ainda foi a continuação do Eto. Agora nós estamos interrompendo aqui esse eixo, certo? O Eto seguiu lá e os aliados ficaram aqui. Mas não é a continuidade do Wilson Martins? Não. Não é a continuidade não. O Zé Filho não vai ser continuidade nem do Eto nem do Wilson Martins. O Zé Filho vai ser um governo diferente no Piauí. Tá. Francisco Juditi. Eu entendo que primeiro tem que estabelecer um conceito na campanha. O conceito determinado hoje é reconstruir o Piauí. Essa mesmice que acontece há 12 anos e agora sendo continuada, o que é que acontece? Nós temos que... Então, na sua avaliação, o Wellington e o Wilson são a mesma coisa? É o continuismo. Quem vai interromper isso não é Zé Filho? É o nome que deram até o nome, apelidado de projeto, que nunca houve projeto. O que está estabelecido aí, como ele colocou aqui, que existe uma lembrança. Na verdade, não é lembrança. Essa é a cobrança do povo na rua, falta de saúde, de segurança e de trabalho e outros. Então, o que estabeleceu é o seguinte, esse eixo que nós estabelecemos aqui, que ele estabeleceu, esse eixo da campanha, qual é o eixo da campanha? A primeira fase do governo Monsanto vai ser reconstruir, recuperar o que está aí, resgatar a UESP, que está aí sucateada, reconstruir o pronto-socorro do HGV, reconstruir o Verdão, reconstruir a... Então, no caso do pronto-socorro, reabrir? Reabrir. Porque não está atendendo lá. Reabrir. Reabrir, digamos que o Verdão, o Teatro, 4 de setembro, o centro de convenções que Monsanto ampliou, eram 700 cadeiras, foi para 900 e eles fecharam. E se eu citar aqui, eu perderia tempo alongado para dizer que muita coisa ficou para deixar de ser feita, ou ficou sem ser feita, sem ser realizada. Então, nós que estamos nessa campanha, temos o compromisso de ver Monsanto reconstruir a sua primeira fase de governo e depois ampliar esses horizontes, melhorando a saúde, a educação. Veja bem, quantos hospitais têm fechado no Piauí? Para você ter ideia, Madeu, Buriti do Lopes é um dos principais hospitais do estado do Piauí. Está fechado. Vários hospitais continuam fechados nesse estado do Piauí. E o povo, dizendo que tem necessidade da saúde, nós vemos claramente que existe a necessidade e não vemos nenhuma providência ser tomada. Então, é preciso o quê? Primeiro, enfrentar de frente os problemas, encarar o seguinte, o povo está morrendo de sede lá no Agreste por falta de água, porque não tem água, porque a presidenta não liberou os recursos suficientes para dar água ao povo. Mas o governo do estado podia também ter a sensibilidade e garear recursos, assim como tem recursos para financiar uma convenção daquela milionária, ou patrocinar o Duda Mendonça e outras coisas assim, podia se juntar. Tem que esclarecer para o telespectador, patrocinar o Duda Mendonça? Sim, porque o Duda Mendonça está sendo contratado de forma milionária, porque estão dizendo por aí que tornou, foi quase 25 milhões. É preciso que se veja a verdade, os custos... Para a campanha do governador, é isso? Para a campanha do governador. Mas todos não terão, todos os candidatos têm marqueteiros. Marqueteiros, mas você tem que ter a ideia de... Todos contratam o Wellington, contrata o Monsanto, acho que vai contratar. Mas a que custa? Isso a que custa e quem vai pagar a conta? Bom, vou passar para outro tema, e aí eu vou começar com o deputado Robert, que é o seguinte. Monsanto foi governador, o Wellington foi governador, Zé Filho é governador. O povo vai estabelecer comparações para votar? Começa com o senhor. Acredito que não, Amadeu, porque o Zé Filho não tem tempo de governador. O Monsanto teve dois mandatos, o Hélito teve dois mandatos, o Monsanto foi brutalmente interrompido, e o Hélito renunciou para ser candidato, e o Zé Filho está mal começando, como vice-governador, assumiu agora como governador. O que o povo vai entender é que nós precisamos de um governador independente, um governador que seja o Piauí, que pense o Piauí daqui para frente. Hospital fechado sempre teve. Nós não podemos também, sem aqui leviana, soldado, dizer assim, Duda Mendonça é 25 milhões. Nós sabemos que não é verdade. A informação que está no jornal. Certo. Nós sabemos que não é verdade. Eu não vi esse jornal nenhum. Isso não é verdade. Eu posso lhe mostrar. Primeiro que isso não é verdade. E a única coisa que eu conheço, verdade, em jornal... É que não é verdade, porque eu conheço que ele é homem de bem. Então, nada que tem no jornal pode ser verdade. Então, não tem... Pode ser ser plantado. Não tem nada de 25 milhões. Tem campanha de 25 milhões. Nem a do Hélito, nem a do Monsanto, nem a do Zé Filho. Isso é fantoche que se cria na campanha política. Então, esse governo é o governo que representa... É um fantoche, né? É um fantoche mesmo. É um fantoche que solto. Certo? Não é um fantoche mesmo. Então, o governo do Zé Filho vai representar a independência do Piauí. Um governo altivo, independente, que quer industrializar o Piauí, quer gerar emprego, renda para o Piauí, quer dar oportunidade para a mocidade do Piauí, quer arrancar o Piauí do caminho da... A nossa juventude do caminho da droga, botar no mercado de trabalho, pensar que... Hospital fechado, tiveram todos os governos. Todos os governos. E o Zé Filho não vai consertar as mazelas do Piauí em apenas 60 dias de governo. Não vai. Mas está melhorando muito o Piauí. O Piauí hoje se vê de maneira diferente. O Piauí se ouve... Pega um governador como o Zé Filho, com a independência dele, que ele pegou mil soldados que estavam cuidando de casa de madame e colocou nas ruas. Trabalhando, defendendo a população na rua. Melhorando a segurança com um gesto simples. Com a coisa simples. Melhorando as escolas de Teresina, do Piauí inteiro, com gestos simples. Então, esse é o Zé Filho. Independente, um homem experimentado, um homem experiente, um homem que quer o bem do Piauí, um homem que sempre trabalhou nas áreas das indústrias, tem capacidade e conhecimento para trazer indústria para o Piauí, que é o que nós precisamos. O Piauí é o último estado do Brasil a ser industrializado. O último estado do Brasil a ser industrializado. Você chega bem aqui no Ceará, é cheio de indústria no Ceará. Você é cheio de indústria no Ceará. Sobral, tem mais indústria em todo o Piauí. Então, nós temos com o governador que diz, eu vou industrializar o Piauí. Vamos lá. O povo vai comparar? A mesma pergunta. Vai comparar os dois que foram governadores mais tempo, Zé Filho, que está apenas há três meses? O povo vai estabelecer essa comparação? Francisco Brunetti. Eu acredito que sim, e isso vai ser beneficiado para o Monsanto. O Monsanto hoje é uma pessoa mais sofrida, mais experiente, mais preparada para o governo. De posse desses valores, ele vai mostrar para o Piauí que durante esses 12 anos que estiveram aí, no governo dele, ele fez mais do que todos eles. Se você for aqui em Teresina, no esgoto sanitário, nós fizemos 400 quilômetros. No governo do Hélio Tudias, ele não sequer concluiu 80 quilômetros de esgoto. Estou dando só números, fatos, que não se pode alterar. Outro dia. Aquela avenida que dá entrada para Teresina, da região de Picos ali, quem vem de Picos, aqui, Teresina. A BR-316. Aquela avenida foi feita durante o governo do Monsanto. Ah, mas foi governo federal, mas foi durante o governo do Monsanto. E até hoje, o que nós temos? Nós temos os governos que estiveram aí, tiraram os dois juntos, 4 bilhões de reais para fazer a obra, incluindo as entradas, os acessos à Teresina, e não fizeram nada. Já está aí a obra parada. E um fantasioso, Anel Viari, que só resolveu fazer no final de governo, para a obra ficar inacabada. Então, nós vamos fazer um comparativo. Quem fez mais? Monsanto fez, transformou a UESP na maior universidade estadual do Brasil, com mais de 60 mil concorrentes no vestibular, com 32 núcleos, e ainda criou o curso de medicina, que todo mundo aqui sabe. Enfrentou a justiça federal, porque denunciaram a justiça federal, proibindo ele de abrir um curso de medicina. E, graças a Deus, a justiça fez justiça, e permitiu que o governador criasse o curso de medicina, que hoje é um dos cursos de referência para o Brasil. Monsanto criou neste Estado, concluiu e construiu várias barragens. Se for somar capacidade reservatória das barragens do Piauí, é superior duas vezes o que foi feito do governo. De verdade. Eu estou falando coisas de verdade. Mais do que os governos que passaram. O L.T. Wilson. O L.T. Wilson. Tudo junto. Eu estou botando é tudo junto. E o Hugo também? O Hugo ainda pegou um ano. Pode incluir até o do Hugo. O Vida Nova está sendo reeditado agora. É, o Vida Nova está sendo reeditado agora. Muita fantasia, muito glamour, muita demonstração de poder, muita arrogância de poder, mas nós vamos ver na prática. Agora mesmo está sendo feito um arrocho fiscal. Não sei se você está sabendo. Acho que o deputado depois vai se inteirar. Um arrocho fiscal, fiscais na porta, com polícia e tudo, para tentar arrochar os... receber a denúncia hoje dos comerciantes. Mas isso aí, cada governo tem sua política e vai responder as consequências disso. Então, eu diria o seguinte. Mão Santa teve mais sensibilidade que uma população pobre. Dona Dalgiza, como primeira dama, criou os melhores programas sociais imitados no Brasil inteiro. O Luiz Santa foi um programa que foi o Sopa na Mão imitado no Rio de Janeiro. Só o tempo aqui, professor. Então, eu concluindo, eu sei que o tempo é curto, mas diria o seguinte. Se compararmos em termos reais, podemos até botar aqui uma listagem, mostrar as obras que Mão Santa fez, deixou para o Piauí e as obras que foram feitas durante 12 anos. Tudo junto. Tudo junto. E ele ganha. Ganha. Está aí a avaliação do professor. Fábio Novo. Eu acho que a comparação vai ser muito boa. Eu acho que a gente lembra como era o Piauí em janeiro de 2003. Era um estado que, inclusive, no governo do Mão Santa, a gente teve que vender a Cepisa para pagar a folha de pagamento. Onde a gente tinha uma cultura nesse estado de atrasar a folha. A partir de 2003, no governo do PT, nós criamos, inclusive, uma cultura de que folha de pagamento deixou de ser manchete de jornal. Tratamos o servidor público com bastante responsabilidade. E dá para comparar mesmo, Romadeu. Em janeiro de 2003, todos os governadores juntos da história do Piauí colocaram asfalto em 67 cidades. O Wellington, ao deixar o governo, deixou poucas cidades sem asfalto. Como era sair de Teresina para a minha cidade em Bom Jesus, a 600 quilômetros da capital? Era uma tábua de pirulito. De ônibus na Princesa do Sul, como estudante, eu gastava 24 horas para chegar em Teresina. Daqui para Parnaíba, como era sair em um carro? Hoje eu faço no meu carro em Três Horas. Eu fui agora, esse final de semana na Parnaíba. E saí daqui para ir a Picos, saí daqui para ir a Floriano. Nós saímos daqui para ir a Uruçuí, nós tínhamos que ir pelo Maranhão, porque a gente não tinha sequer o direito de ir e vir na cidade de Uruçuí. Mas eu te dou só mais um dado aqui para que a gente possa comparar. Toda a riqueza que o Piauí produzia, todo o povo do Piauí produzia de riqueza no ano de 2003, somava 8 bilhões o nosso PIB. É tudo que a gente produzia de riqueza. Nós éramos o Estado mais pobre do Brasil. Hoje, nós temos um PIB que passa de 30 bilhões. Qual é o Estado que mais do que triplicou o seu PIB em apenas uma década? Não ficaram problemas? Sim, ainda tem muitos problemas. Agora, querer exigir que apenas em dois mandatos do governo Wellington Dias se resolvesse todos os problemas do Piauí era também querer demais. Mas veja, eu te dou alguns gargalos aqui que ficaram e que ficaram 20 anos aí e foi preciso o PT ser governo para resolver o HUT. É uma obra que ficou 20 anos. O HU é uma obra que ficou 20 anos que hoje começa a funcionar para atender nessa parte da saúde que tem bastante necessidade. E mais, um Estado que não arrecadava absolutamente nada. Não tinha uma máquina fazendária que pudesse arrecadar absolutamente nada. Então, muita coisa foi feita. Precisa-se avançar muito mais. Então, a proposta que nós temos é avançar com qualidade. Dizer que a presidente Dilma não fez pelo Piauí é uma inverdade. Não está recebendo dinheiro do carro-pipa hoje porque não tem prestação de contas. Está inadimplente o Estado. Está no calque. O Estado, inclusive, hoje não pode receber nenhum tipo de repasso do governo federal porque estourou a lei de responsabilidade fiscal. Está gastando 51% com o pessoal e não pode. Quem diz isso não é o deputado Fábio. Quem diz isso é a lei de responsabilidade fiscal. Então, todos os projetos que foram enviados à presidente Dilma, o Piauí foi atendido. Vamos agora, meu tempo acabou. Vou dar um minuto para cada um. Considerações finais. Por favor, se não respeitar o tempo, eu vou cortar o microfone. Pode começar ali, porque é dali para cá. Foi um, foi dois, foi três. Agora começa com Francisco Chudetí. Um minuto. Mas eu acho que as comparações devem ser feitas de forma verdadeira. A comparação de governo, por exemplo, se você for colocar de acordo com o que o deputado está dizendo aí, aí vai ser fantasiosa. Não existe isso. Os asfaltos, eu acho até que, com todo o respeito, que o ex-governador foi o senador Wellington Dias, devia estar respondendo era processo, por ter feito essas estradas sonrisal. Essas estradas, quem vai pagar essa conta? Se o dinheiro sumiu, a obra foi feita, mal feita, quem responder? É a construtora e o governo também, o gestor, tem a responsabilidade de responder por isso. E tem a questão da, 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 de cocau, da estação. Quem vai responder por aqueles que foram lá, que estão lá, que morreram, os somiales que estão lá aguardando uma, indenização. Enfim, os que morreram, os hemofilos que morreram, porque, na época, o secretário de saúde usou nota fria e não comprou o medicamento dos pacientes e morreram nove. Isso foi denunciado pelo professor, se vocês tiveram que ir na TV Cidade Verde. Então, eu diria o seguinte, deve haver o comparativo e nós aceitamos o comparativo e vamos mostrar que no Piauí, Monsanta mais realizou do que esses dois governos que estiveram aí. Um minuto, Fábio Novo. Olha, eu não vim aqui para falar mal de candidato A ou B. Eu acho que nós prestamos serviços ao povo do Piauí. O Wellington Dias deixou o governo com 85% de aprovação. Em toda pesquisa de opinião, hoje, é o nome mais cotado. Isso mostra reconhecimento. Foi eleito senador da República. É um grande senador, tem trabalhado muito pelo Piauí. Vamos apresentar as nossas propostas. A nossa ideia não é denigrir a imagem nem de Zé Filho e nem de Monsanta. é apresentar propostas para o povo do Piauí. E quem conhece o Wellington Dias sabe do que eu estou dizendo. É um político de mão cheia, tem acertado, tem trabalhado muito pelo Piauí e é isso que nós nos propomos a fazer nesse período da campanha eleitoral. Um minuto, Robert Reus. Madeira, eu acho que nós vamos ficar saindo aqui assustados hoje. A gente ficar aqui ou no meio aqui ouvindo o Juriti falando das coisas ruins do governo do Monsanta. Boas! Do governo do Elton Dias e o Fábio dizendo as mazelas do governo do Monsanta. Nós vamos ficar aqui assustados. para isso, estou com a palavra. Nós vamos ficar aqui assustados. Vamos ficar aqui assustados. Primeiro, a primeira vítima aqui é a mentira. dizer que os carros pipa não estão funcionando porque não prestou conta é uma mentira. Os carros pipa é do exército. Era o governo federal para o exército do órgão federal. Cortaram mesmo o abastecimento de água lá no nosso semiárido. Estão matando o nosso povo do semiárido e vem com essa falácia com essa mentira para cá. O carro, o exército parou de abastecer, parou o exército, parou a defesa civil e parou o exército. Agora, Madeira, dizer que o o Santa fez mais barragens no Piauí, mais água no Piauí do que os outros dois governos juntos, a gente tem que ficar aqui rindo, porque isso deve ser uma piada. Uma piada, certo? Só na cidade de Piracuruca, só na cidade de Viu das Matas, certo? Viu das Matas, tem mais água, está sendo mais água represada do que em todos os governos da Chão do Piauí juntos. O tempo, o tempo. Obrigado aos três pela presença aqui com a gente. Está só começando, é o aquecimento ainda da campanha.